Fala galera, Bauru Gameplay, trazendo aqui pra vocês galera, uma gameplay aqui do jogo Dome-Aranha né galera Vamos lá, deixa eu já tirar o som da música, música on, áudio, vibração e gráfico Tem português? Ah, tem português Vamos botar no alto galera Vamos lá Sou Homem-Aranha galera Aqui é Homem-Aranha rapaz, aqui ó Nossa, vou longe no peito, toma Vai Homem-Aranha Botei em português, mas não é uma coisa que nada né galera Aí Homem-Aranha, vamos lá, vamos lá Ai, tá mandando comprar um novo golpe ali Mais bandidagem, tem que matar a bandidagem galera, vamos lá Mata a bandidagem Combo no ar Não tem dinheiro, então continue galera O que vocês estão achando galera do jogo? Se inscreva no canal, valeu Vamos lá galera Homem-Aranha, vamos lá Homem-Aranha Homem-Aranha, homem-aranha Nossa, socão na coluna Socão na coluna Vocês viram galera Vamos lá galera, vamos lá Nossa, 500 Homem-Aranha Nossa, os resíduos que eu fiz Nossa, que legal Esse joguinho que eu gostei Cadê, cadê a bandidagem Caiu Apanha no cantinho já Apanhou Toma 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 Será que libera um homem de ferro Galera Não, vamos esperar mais um pouquinho Para gastar o dinheiro galera E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ih, agora é o chefão Deixa eu pegar esses dois aqui primeiro Aí eu brinco só com ele aqui Toma Aqui é o Homem-Aranha, rapaz Grátis Vou pegar esse aqui E deu Atenção Todas as patrulhas A gangue está preparando Um roubo ao banco Vamos lá Ah, já estão aqui já Aqui não tem Tento manter a cidade limpa Galera Isso aqui vai dar para jogar Como de ferro Vamos comprar agora o Combo Car? Vamos Sentir da aranha Sentir da aranha Apanha no ar mesmo Olha lá Nossa Já era Tem um barulho lá no cantão Lá galera Vamos ver o que tem lá Por enquanto nenhum Ah, tem que ver vídeo Será que ele voa? Ah, legalzinho Toma Aqui é o Homem de Ferro Mísseis Míssel Toma Cadê a bandiragem Cadê a bandiragem Quero manter a cidade limpa Missão completa Galera Vamos lá Ganhei uma caixinha Vamos lá Vamos lá Vamos comprar uma pizza Para fazer entrega De Homem de Ferro Estão voando Então pelo menos Né galera Entreguei pizzas A missão era essa Entreguei pizza Entreguei pizzas Vamos lá Outra missão Né galera Mais bandidagem Tomei Tô apanhando Tô apanhando Foge, foge, foge Vou matar Um grande abraço Um grande abraço De vocês Valeu Tchau 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 Obrigado.